Eu sei que eu jurei te amar, eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Eu sei que eu jurei te amar, eu jurei ficar Eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, nem chorar, se humilhar, correr atrás Amor, você errou demais E o chance é Deus O moral de Uibaí Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, já não quero mais Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta, pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca beijou a sua boca Vou embora e não volto nunca mais Não adianta, nem chorar, se humilhar, correr atrás Se humilhar, se humilhar, correr atrás Se humilhar, se humilhar, correr atrás Você não tá falando sério, eu não quero acreditar no que estou escutando Será que é um pesadelo? Me beliza se eu estou sonhando Tá rolando interferência, não dá pra entender, o sinal está falhando Me diz aonde está você, eu vou sair daqui voando Ligou a sobrança pra dizer que a nossa história acabou O amor era um bônus que eu tinha no seu coração, terminou, terminou O crédito acabou, não deu pra retornar a ligação Acho que você não tá bem, tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu pra retornar a ligação Acho que você não tá bem, tá brincando com meu coração Você não tá falando sério, não quero acreditar no que estou escutando Será que é um pesadelo? Me beliza se eu estou sonhando Tá rolando interferência, não dá pra entender, o sinal está falhando Me diz aonde está você, terminou, terminou Ligou a sobrança pra dizer que a nossa história acabou O amor era um bônus que eu tinha no seu coração, terminou, terminou O crédito acabou, não deu pra retornar a ligação Acho que você não tá bem, tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu pra retornar a ligação Acho que você não tá bem, passou um brote pro meu coração O crédito acabou, não deu pra retornar a ligação Acho que você não tá bem, tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu pra retornar a ligação Acho que você não tá bem, passou um brote pro meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Mesa pra dois No restaurante chique Vinha um chileno Na entrada o servite Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo e falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não fingiria esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não fingiria esse final Tá engasgada aqui em aquele tchau Mesa pra dois No restaurante chique Vinha um chileno Na entrada o servite Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho Batom vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo e falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não fingiria esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não fingiria esse final Tá engasgada aqui em aquele tchau Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de rir E na madruga não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar nome depois Eu tô feliz porque eu tô feliz Eu tô feliz porque eu tô feliz Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, sim Você vai viver sorrindo assim Um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Sim, sim, sim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé Que se não der A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te leva a treva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te leva a treva pro dente Que marão, hein? Sei que sou um pouco complicado, sim Eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé E se não der A gente tenta diferente Só fica salve da gente Só fica salve da gente Te leva a treva pro dente Que moral, hein? A gente tenta diferente E a gente sente que vai dar pé Que se não der, a gente tenta diferente Só fica sabendo a gente, te leva a treva prudente Que moral, hein? A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente, te leva a treva prudente Que moral, hein? Era pra você ter avisado Que não queria mais, tava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos E se não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar e batom da sua roupa Com água e sabão pra tentar esconder sua culpa Se pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar e batom da sua roupa Com água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Ela tá suja A Cássio Cedês Era pra você ter avisado Que não queria mais Tava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucado Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos E isso não dá pra aceitar E isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar e batom da sua roupa Com água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar e batom da sua roupa Com água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu rato Pra mora num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pião de ouro e botão Meu violão, não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro, ouvir forró, ouvir botão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu rato Pra mora num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pião de ouro e botão Meu violão, não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro, ouvir forró, ouvir botão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Não tem amor que vale isso não Não tem amor que vale isso não Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte-se e depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Chegaram por volta pra mim Raquearam 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 por volta pra mim EINE Dizendo ainda eu te amo Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Raquearam por volta pra mim Raquearam por volta pra mim Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda te amo, te amo, te amo É o que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Ela tem vinte aninhos, cedo desiludiu E trabalha na esquina da minha rua De top e shortinho Ela vem de carinho Pra uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho passado o povo importa Oh, Tiffany, as vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Ele, porra nenhuma Oh, Tiffany, as vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Ele, porra nenhuma Tudo por causa de um mala Se vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho passado o povo importa Oh, Tiffany, as vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Ele, porra nenhuma Oh, Tiffany, as vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Ele, porra nenhuma Oh, Tiffany, as vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Ele, porra nenhuma Oh, Tiffany, as vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Ele, porra nenhuma Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Um, Tiffany, as vinte eu passo aí Tô mal, tô tão mal Depois que a nasce foi Sinta tchau, me deu fama de voz Comprei gás e enxovado, bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar O trabalho eu acabei largando Os boletos e se se enxergar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá, vem, vem, seu E nem que eu venda tudo Se eu virar uma guasar Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra, nem que eu venda tudo Se eu virar uma guasar Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se isso não matar Se eu virar gracudo Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração Eu vou fumar esse seu coração De pedra, nem que eu venda tudo Se eu virar uma guasar Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se isso não matar Saudade mata Que gostou pode fazer barulho Chama Acentonews.net Alô O que você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Vem! Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Canta comigo, canta comigo, vem! Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Basta fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Esvalho no sax Alô, por que você não me atendeu? Já tava mal preocupado Já tava mal preocupado O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Juntei a grana da passagem Oh bebê, gostei do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Vem comigo, vem comigo Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Quem mandou você roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar Ah esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Eu juro não, é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procuro Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Eu juro não, é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz É assim É assim só ilusão A sina de quem ama e se entrega a paixão Destinos que se atraem pra desencontrar Segredos que se escondem pra tudo acabar Você desperdiçou o amor Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Foi assim Desilusão Desilusão A tua indiferença A tua indiferença Calou a paixão E os sonhos se perderam Não pude evitar Desejos se renderam Pra nunca te amar Você desperdiçou O amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Eu vou desafiar Seu coração Você vai me procurar Não volto Não, não Vou te desafiar Provocação Não quero mais te amar Você desperdiçou O amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Você desperdiçou Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Amair CBS O Moral de Lagoa do Félix Anunciei o imóvel Pra não ter que pisar Nesse chão Que ela pisava Eu não posso mais viver Onde fizemos planos Pra facilitar Tô dividindo em Trezentos anos Vem dizer Vem dizer-se essa casa Não fico mais um dia Nessa cama fria Que a gente se amava Vem dizer-se essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou A nossa cara Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Pra facilitar Tô dividindo em Trezentos anos Vem dizer-se essa casa Não fico mais um dia Nessa cama fria Que a gente se amava Vem dizer-se essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou A nossa cara Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa, um muito prazer E aí eu puxo um papo e te ofereço uma bebida É que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo Do outro nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou o seu rimeu Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa, um muito prazer E aí eu puxo um papo e te ofereço uma bebida É que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo do outro nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou o seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo do outro nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou o seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo do outro nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou o seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com um beijo do outro nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou o seu rimeu Ao vivo Vida de mais coração Vida de mais coração Vida de mais coração É com grande prazer te convido, minha amiga, Rogélia. Obrigado pelo convite, Lírio. E o prazer, por todo o meu. Ainda tenho tantas coisas pra te dizer, que saber, você que sempre me ganha antes de me perder, o prazer, em cada melodia e letra que eu vou escrever, com você. Ainda tenho tantas coisas pra te dizer, que saber, você que sempre me ganha antes de me perder, o prazer, em cada melodia e letra que eu vou escrever. Ainda tenho tantas coisas pra te dizer, que saber, você que sempre me ganha antes de me perder, o prazer, em cada melodia e letra que eu vou escrever. Ainda tenho tantas coisas pra te dizer, que saber, você que sempre me ganha antes de me perder, o prazer. Ainda tenho tantas coisas pra te dizer, que saber, você que sempre me ganha antes de me perder, o prazer, em cada melodia e letra que eu vou escrever. da nossa amizade, da nossa amizade, do tempo em que a gente amava te ver. Eu não vou falar Tenho uma história pra te revelar Em segredo